Olá pessoal, hoje nós falaremos de metodologias de projeto do produto. Bom, como todo conceito tem diversos autores com diversas abordagens, das mais variadas. Nós vamos nos detalhar em dois que pegam casos bastante extremos, de Clark e Fujimoto e de Powell e Beltz. Como que esses autores tratam o assunto? Nós vemos que Clark e Fujimoto têm um desenvolvimento bastante extenso. Eles vão do desenvolvimento do conceito à produção. Então, eles consideram que o início da produção em alto volume faz parte do projeto. Já Powell e Beltz, eles têm um conceito diferente. Eles vão do desenvolvimento do conceito, igualmente Clark e Fujimoto, mas eles terminam no projeto detalhado. Eles partem, então, de uma outra concepção. Uma vez o projeto definido, o planejamento da realização, ou seja, planejar a produção, criar ferramentais e iniciar a produção, estaria sendo um outro assunto, não faria parte do desenvolvimento do produto. O que nós vamos nos tratar, assemelha-se mais ao que define Clark e Fujimoto. Nós adaptaremos a abordagem de expandir, ter uma visão mais ampla do projeto do produto. O que tipos de projeto nós podemos ter? Bom, nós temos aqui uma matriz em que a gente tem aqui a amplitude da mudança no processo e a amplitude da mudança no projeto. Então, aqui o processo de produção, aqui o produto propriamente dito. Nós temos, num extremo, produtos que resultam de desenvolvimento de pesquisa avançada. Por exemplo, o que a gente coloca aqui, aplicação de grafeno. É uma metodologia, um produto novo, uma tecnologia nova, que envolve uma série de investimentos e envolve principalmente alto risco. Pode-se, antes de ter sucesso em algum produto, ter-se diversos fracassos. Também é importante dizer que, tendo sucesso, se conseguem grandes resultados. A gente tem novos conceitos. Então, por exemplo, a evolução do telefone celular. Sempre novos conceitos, novas tecnologias são adotadas. Então, envolve as chamadas mudanças radicais. Tem riscos não tão grandes quanto aquele que nós temos falado do grafeno, mas também envolve uma parcela importante de incertezas no sucesso do produto. Uma próxima geração é uma evolução do produto. Então, nós temos aqui dois veículos que havia uma versão. Então, num certo momento, a montadora de automóveis decidiu fazer uma nova versão. Muito mais segurança, porque você já conhece o mercado, você já tem uma noção de como ele se comportará. Amplitude. Aqui nós temos adição do produto a uma família. Então, nós tínhamos um certo veículo de passeio. O fabricante decidiu lançar um carro parecido, usando muitos componentes, motor, vários componentes parecidos, plataforma, mas um veículo de aplicação diferente para um outro mercado. E, por fim, nós temos o incremento, a derivação de um produto. Então, a partir de um produto gera-se uma nova versão, com riscos bem reduzidos, pois já se conhecia muito bem o mercado deste amarelo aqui. Quando se lança o bege, é uma evolução mais ou menos prevista o comportamento desse produto no mercado. Então, como nós falamos, todas essas fases têm vários riscos, várias incertezas. Quanto mais revolucionária a tecnologia, maiores os riscos. Só lembrando, conceito já visto em outra matéria, o que é um projeto? Um projeto é uma coisa que tem um objetivo definido. Então, faz-se um projeto de um produto especificamente para desenvolver aquele produto. Um tempo definido. A gente sabe quando começa, sabe quando termina. Tem uma data. E ele é único. Desenvolver um projeto é um evento, um produto é um evento único. Desenvolver outro produto vai ser muito parecido, mas vai ser um projeto diferente. Indo-se, então, da ideia ao pronto para produzir. Aquela abordagem de Clark que nós falamos no slide inicial. Historicamente, o desenvolvimento de novos produtos seguiu o modelo de produção que se tinha na época, que era o modelo sequencial. Então, foi visto lá na matéria de organização do trabalho que a produção, lá na época do Sr. Ford, no início da indústria, se fazia uma etapa, depois fazia outra, tinha divisão de trabalho em atividades sequenciais. O desenvolvimento de produtos, durante muito tempo, foi visto dessa forma. Uma sequência de atividades que se sucediam com uma comunicação razoavelmente pequena entre as partes e se baseava no conceito de que o ótimo de cada parte geraria o ótimo global. O melhor desempenho de cada parte obrigatoriamente levaria ao desempenho geral do projeto. Então, como nós falamos, as atividades se sucediam. Planejamento, controle, projeto, detalhamento e projeto da produção. Cada atividade precisava que a anterior fosse feita. Isso fazia com que o projeto se tornasse longo, comparado com os padrões atuais. Na época, isso não era tanto problema porque os produtos tinham um longo ciclo de vida, ou seja, entre lançar e sair de linha era um tempo grande, então esse tempo de desenvolvimento grande não era tão importante. Também era característico dessa época que as áreas de desenvolvimento não fossem vistas como uma parte tão integrada da operação. Era tipo um setor à parte e que lutava muito para não aceitar controles. Então, eles trabalhavam um pouco independente da operação. Na fase seguinte, temos o desenvolvimento integrado do produto, que é uma evolução do modelo de formação de produto. Ele envolve três conceitos. A engenharia simultânea, a metodologia stage gates e o funil de desenvolvimento, que nós vamos ver agora na sequência esses três. Então, a engenharia simultânea tem um conceito diferente do método sequencial. Ela diz o seguinte, para reduzir o tempo de desenvolvimento do produto, nós podemos começar algumas atividades antes que a anterior esteja totalmente terminada. Isso exige uma intensa comunicação entre as áreas, exige um controle das atividades pelas áreas de desenvolvimento, assumem-se alguns riscos, porque, eventualmente, a gente começa uma atividade e depois descobre que a atividade anterior fez uma mudança. Então, tinha-se planejado, por exemplo, usar aço e começou-se a produzir o ferramental. Aí, na atividade teoricamente anterior, se define que passaremos a usar plástico por algum motivo. E aí, aquele projeto de ferramental que já estava em andamento está perdido. Daí, a necessidade de se ter uma intensa comunicação entre as áreas. Qualquer mudança tem que ser rapidamente informada e disponibilizada para todo mundo. Essa engenharia, para reduzir esses riscos e, para facilitar a comunicação, lança a mão de várias ferramentas, que é FD, FME, APUG, coisa que nós veremos mais para frente no curso com o devido detalhe. Então, nós temos uma concepção agora parecida com essa. Antes de terminar o planejamento, já se começa a concepção. Antes de ter concluído a concepção, se começa o projeto. E assim vai. Nós temos uma redução expressiva no tempo. Isso é adequado para o modelo atual que nós temos, em que o ciclo de vida dos produtos é muito curto. Então, nós precisamos de muita velocidade. Se você atrasar o lançamento de um produto em um ano, coisa que há 40, 50 anos era normal, hoje você já perde a oportunidade. Na prática, não precisa nem lançar o produto, porque o concorrente já vai ter superado você em muito na tecnologia. Funil de desenvolvimento. Essa é uma abordagem interessante, em que a gente coloca uma parte de muitas ideias, obtidas de formas diversas, mas também assunto de uma próxima aula, em que a gente vai afunilando, e vai fazendo processos de seleção. A ideia é que se tenha muitas análises críticas de ideias, de evolução, para se chegar a uma ideia, ou poucas ideias que realmente dêem o resultado esperado. É claro que nessas análises se leva em consideração a possibilidade de sucesso no mercado, a viabilidade econômica, e coisas inerentes ao projeto. Então, a ideia é essa. Na fase de geração de ideias, muitas ideias. Algumas, sem sentido, não tem importância, se gera ideias. Depois, a gente vai para uma fase de detalhamento. Entre essas duas fases, a gente já tem um filtro. Então, aquelas muitas ideias são selecionadas, e aquelas ideias sem sentido, que ou por uma questão econômica, ou uma questão de mercado, não podem ser feitas, a gente simplesmente elimina. As ideias de sucesso passam para a próxima fase, em que é detalhado. A partir do detalhamento, tem-se uma visão melhor de cada uma das ideias. Agora já não são mais ideias, já são possibilidades, ou seja, candidatos a produto. E aí, passa-se por um filtro em que a gente chega ao desenvolvimento do produto. A grande vantagem é que quando chega-se aqui, o produto já foi muito estudado, muito esmiuçado, muito avaliado. E aí, já se consegue um desenvolvimento bem mais rápido, já tem-se os conceitos bem mais definidos. E a outra ferramenta que foi colocado, o outro conceito, um processo chamado Stage Gates. Stage Gates significa você ter etapas alternadas de atividades e avaliações. A ideia é evitar que o projeto evolua muito deixando atividades para trás. Então, em certos momentos, você vai ter a geração da ideia, aí depois você tem o primeiro Gate, ou seja, uma primeira avaliação para ver se aquela ideia faz sentido. Se ela faz sentido, realiza-se o estágio A, ou seja, se realiza uma série de atividades e no estágio e no Gate 2, a gente vai avaliar como foi a evolução do estágio A. Então, nós podemos no estágio, no Gate 2, ter três básicas alternativas. Primeiro, está tudo bem, passamos para o, damos continuidade no projeto e vamos realizar o estágio B. Não está bem. Nós fizemos, os resultados foram bons, mas nem tudo foi como a gente queria. Então, algum detalhe, por exemplo, não foi cumprido, sei lá, tínhamos que fazer o relatório em inglês, fizemos em português. Então, isso não é motivo para se parar um projeto, mas é motivo para um pequeno retrabalho no que foi feito no estágio A. Ou pode-se ter uma situação extrema. O resultado do estágio A não foi satisfatório, não se atingiu os objetivos, para-se o projeto e refaz todas as atividades do estágio A e o projeto só vai seguir quando o estágio A tiver satisfatoriamente feito. É claro que também em cada estágio se avalia a possibilidade de continuidade do projeto. Eventualmente, no estágio A, se descobriu alguma característica que tecnologicamente nós não vamos conseguir superar e o projeto morre aí. Então, a ideia é não evoluir muito no projeto sem ter um intenso controle de saber que tudo que tinha que ter sido feito foi feito e bem feito. então, juntando essas três ferramentas, engenharia simultânea, o funil de inovações e o stage gate, temos o desenvolvimento integrado do produto, um conceito que o desenvolvimento do produto é tratado como um processo, uma coisa importante, considerado no aspecto estratégico da empresa. Então, lançar produtos finalmente foi visto como uma coisa estratégica. Se você não lançar o produto hoje, daqui três ou quatro anos, se você não começar o desenvolvimento do produto hoje, daqui três ou quatro anos você não tem produto e não tem receita. Criação de plataformas e modularização. O que é isso? É fazer com que o produto tenha alguns padrões. Então, isso é muito visível em aparelhos de televisão. Você vê que tem o aparelho pequeno, o aparelho médio, o aparelho grande, mas todos muito parecidos, compartilhando diversos componentes. Isso facilita muito o desenvolvimento do produto. Torna mais rápido. Trabalhar com equipes multifuncionais, envolver fornecedores, aquelas avaliações técnicas constantes e principalmente controle dos gastos do projeto. Então, nós temos aqui o conceito de desenvolvimento integrado de produto. O que nós temos então? Nessa fase de planejamento do produto é em que a gente vai estabelecer exatamente o que vai ser o produto, vamos definir quais são as partes interessadas, vamos definir como que vai ser realizado o produto. O chamado projeto informacional é quando a gente vai buscar todas as informações do produto, entender as necessidades dos usuários, entender os requisitos dos usuários, definir os requisitos do projeto, ou seja, o que vai orientar o desenvolvimento do nosso produto e vamos especificar o projeto. Definir como pode ser feita o envolvimento de fornecedores, qual vai ser o custo objetivo, como vão ser feitas as avaliações do produto. O projeto conceitual envolve fazer, definir como vai funcionar a equipe de projeto, como é que nós vamos fazer, quais as diversas concepções alternativas do produto, vamos selecionar qual a concepção mais interessante, vamos definir como vai ser fabricado o produto, como vão envolver os fornecedores e outras atividades. O projeto preliminar, nós vamos fazer o desenho do produto, efetivamente, vamos fazer várias alternativas, não apenas uma para depois fazer uma seleção e escolher o melhor. Vamos fazer, vamos fazer o plano de fabricação e teste, ou seja, nós vamos verificar se é possível fazer com os recursos que nós temos e se é possível testar o produto com os recursos que nós temos. Vamos definir a estrutura de protótipo e vamos estar sempre de olho na viabilidade econômica. Aí nós vamos detalhar o projeto, definir todos os componentes, definir, construir o protótipo, vamos avaliar o protótipo, fazer o teste de desempenho e vamos ver a possibilidade agora efetiva de construção do produto. Aí nós vamos preparar a produção, ver como serão os processos de fabricação, verificar se houve alguma mudança, alguma possibilidade, alguma coisa que impossibilite a fabricação. Fazer o planejamento dos testes, produzir o lote piloto, avaliar o lote piloto e preparar a produção. Aí o produto é efetivamente lançado e depois disso é feita a validação do produto com o desempenho dele no mercado. Todas essas etapas que nós falamos vocês têm em detalhes no material que foi disponibilizado para vocês. Então, o produto numa abordagem estratégica, como nós falamos, ele vai ter o planejamento estratégico envolvendo cúpula e marketing e o desenvolvimento propriamente dito e a realização do produto a cargo da manufatura. Uma coisa, uma outra forma de desenvolvimento do produto bastante parecida com o que a gente acabou de falar do desenvolvimento integrado é a fórmula Lean, ou seja, a fórmula que surgiu na indústria japonesa no rastro do desenvolvimento Lean, desenvolvimento de produção enxuta. Ela parte de um conceito interessante, que é um conceito muito importante. O produto bom, o produto barato, ele nasce na prancheta. Se você, a maior parte das oportunidades que você tem de fazer um bom produto e um produto barato, um produto produtivo está no desenvolvimento. Um produto que não foi bem desenvolvido não tem manufatura que dê jeito. Quer dizer, um produto difícil de montar, a gente pode aprimorar ao máximo a função de manufatura, a função de montagem, que nós não vamos conseguir ter um produto competitivo. Então, a produção enxuta vai dizer o foco é no cliente. O que o cliente quer? E coloca também uma força muito importante no trabalho em equipe. Então, a equipe de projeto conversa muito com manufatura, conversa muito com representantes do cliente para definir exatamente o que o cliente quer. O 6 Sigma é uma outra metodologia que pode ser aplicada para desenvolvimento de produto em que faz um uso intenso de estatística para reduzir a variabilidade do produto. Reduzindo a variabilidade do produto se tem produtos de melhor qualidade. PLM é uma estratégia de gerenciamento da vida do produto que se costuma dizer vai do berço ao túmulo. Pega todo o aspecto da vida do produto. O desenvolvimento de produto faz uma pequena parte nesse conceito. Então, o que o PLM vai fazer? Ele vai a um sistema de armazenar, utilizar, disponibilizar informações que faz com que todos os envolvidos em toda a fase do produto tenham as informações sobre o produto como foi o desenvolvimento. Isso reduz o tempo de desenvolvimento, dá muita agilidade para o desenvolvimento do projeto. Uma sugestão de filme para vocês, um longa-metragem muito interessante é este, Tucker, Um Homem e Seu Sonho. É claro que tem toda uma história como toda longa-metragem, mas mostra o desenvolvimento de um produto como era feito, digamos assim, nos tempos heróicos da indústria, no pós-guerra nos Estados Unidos. É um filme divertido e que tem muito conceito, muita coisa interessante. Depois de vocês assistirem, por favor, respondam e compartilhem com os colegas esta pergunta, a resposta desta pergunta aqui. E por fim, leitura complementar, vocês têm a leitura dessa apostila aqui, que é livre na internet e vocês encontram no endereço indicado. Obrigado, pessoal e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.